Eita não, vamo lá. Alô, um, dois, três, quatro. Começa logo aí, já, porque depois eu sei. Vamo lá, e se for, pronto. Arrange. Yes, vamos lá. Amém. 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 Olhe a minha história. Essa... pode ser a última chance. Ae! Gravando de novo! De novo. Esqueci ligar o fone. Eu esqueci de ligar o fone. Tristeza. Tá indo estranho, ó Moeirada Gama Já vem o Gasparzinho ajudar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô botando a acelerar o jogo, né? Me repassando. Esqueja o quê? Vamos. Você pode nos signar? Sem dúvida. Você pode nos signar? Então, vai fácil. Posso ter seu autógrafo? Claro. Boa sorte, amanhã! Não tem nada a se preocupar. Oh, se eu atirar um gol... Ah, hum... Faça isso. Isso vai significar que foi para você, ok? Que床? 8-Block na fronte! 5ª da esquerda! Entendi! 5ª da esquerda? Como assim? Bem, eu tenho que ir. Jogar para mim. 2... 3... Ensure-nos a Blitz! Ei, eu tenho um jogo para jogar. Então, ensure-nos depois! Talvez... ...tonight? Hum... Você não pode hoje. Eu quero dizer, amanhã. O que é? Tô pegando o senhor das crianças? Não, eu tenho certeza! Que eu tô vendo o meu almoço de amanhã! Calma aí, gente, calma aí que eu tô... Tô vendo o meu almoço de amanhã. Tchaca... Ei, old man! Tchaca... Tchaca! 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 Eu estava em uma loja de café correndo de casa quando eu ouvi as notícias. Meu herói, Jekt, desapareceu, desapareceu, desapareceu. Meu pai deve ter sido o maior fã. Eu sabia como triste ele estaria. Nós todos todos os dias. Zanara disse a mim, o que você acha? Eu fui direto para casa. Nós estávamos conversando sobre Jekt toda a noite. Eu não sei se... Eu não sei se... Make way, make... Estávamos conversando, desculpe. Ei, eu vou estar tarde. Ei, deixe de mim. Eu vou estar aqui. O busque é foda. O fodão. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai vai vai!!! A gente esta cagando o que acontece na zona! Oh, é isso? Oh, é isso? Esse bom é um tiro, mas eu tava aqui, fila, bem assim. Oh, é isso? 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 Diz de novo. Certo. Vamos lá! o 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